Fala pessoal, meu nome é Roberto Júnior, sou professor de informática aqui do CPEM e nesse encontro nós iremos falar um pouco a respeito de banco de dados. Mais especificamente, iremos apresentar o conceito de banco de dados e outros conceitos relacionados a esse conceito principal. Bacana, esse assunto se torna muito importante e está sendo trazido à tona justamente porque dentro do universo dos concursos públicos, de forma mais objetiva, a parte que trata a respeito das carreiras policiais, a gente sente a necessidade dos agentes trabalhar hoje em dia com um grande volume de dados e saber manipular esses dados e extrair informações objetivas e científicas a respeito de algum tipo de estatística. Bacana? Por isso que é importante que você, enquanto funcionário público, enquanto policial, saiba ter alguns conceitos em sua mente a respeito do que vem a ser o banco de dados. Bacana? Então vamos aqui ao nosso slide para começarmos a nossa conversa. de forma mais objetiva. Aqui está a minha rede social, né? Instagram. Só me chamar lá, dá qualquer dúvida. Entra lá para a gente bater um papo, é só me seguir. Então vamos lá, pessoal. Iniciaremos falando aqui a respeito do conceito geral do que vem a ser o banco de dados. Até coloquei aqui uma imagenzinha para ficar todo engraçadozinho, né? Com os dados sentados em cima de um banco. Bacana? Mas olha aqui para mim. Quando a gente fala nesse conceito de banco de dados, você vai imaginar como sendo um local em que você guarda dados, tá? Agora, esses dados, eles possuem um valor. Por isso que a gente trabalha com essa ideia de banco, né? Banco não é um lugar em que você guarda algo que possui valor, seja dinheiro, seja uma determinada joia, por exemplo. Então aqui dentro do universo da informática não é diferente. Quando a gente fala em banco de dados, nós estamos falando de um local em que você pode guardar essas informações, esses dados. E esses dados, eles têm um valor para alguém, né? Seja uma empresa, seja uma pessoa. Bacana? Então, para que você entenda melhor, antigamente, os cadastros, né? Eles eram realizados de forma manual. As pessoas iam lá, colocavam o nome, o CPF, o RG e o que eles realmente pretendiam. Vamos dizer que seria o CPEM, né? Há 20, 30 anos. Então, o que é que acontecia? Você ia lá colocar o curso que você quer fazer, seu CPF, o seu RG, tudo bem detalhadozinho. E essas informações, elas seriam guardadas em uma pasta ou dentro de um espaço específico para guardar essas informações. Então, esse espaço a gente acaba chamando de banco, banco de dados. É o local em que você vai guardar essas informações que possuem um valor. Bacana? Só para que você seja situado dentro desse contexto, a gente começa agora a apresentar esse conceito de forma mais específica. Belezinha? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala de banco de dados, é o mesmo que a gente dizer que estamos trabalhando a ideia de coleção de dados. Que eles, além de serem dados, estão relacionados entre si. Esse banco de dados, ele pode ser representado tanto no formato de um único arquivo, que gerencia todas essas informações, ou diversos arquivos, tá certo? Geralmente, esse arquivo, ele é manipulado por um tipo de software específico, tá? Que é justamente nesse trecho aqui que a gente vai apresentar. É a ideia do SGDB. Bacana? Estamos agora no princípio, no conceito basilar. Iremos explicar também aqui o conceito de dados, de informação, de conhecimento, o que vem a ser o banco de dados relacional e as linguagens que a gente acaba utilizando dentro desse contexto. O próprio SGDB, que eu acabei de citar, a modelagem de dados e também outros conceitos relacionados à ideia de banco de dados. Bacana? Então, voltando aqui ao nosso slide, é importante que a gente entenda que o banco de dados, ele realiza a representação do mundo real. Sejam coisas que a gente consegue tocar, como também coisas que a gente não consegue tocar. Como assim? Uma pessoa, você não consegue tocar? Consegue. E uma venda, você consegue tocar uma venda? Não, claro que não. A venda, por exemplo, é o ato em que alguma empresa oferece um produto, seja um produto físico e palpável, ou até mesmo um serviço, enquanto produto. Então, a venda é essa transação, ela está na nossa mente, está na ideia, está no conceito. Então, o banco de dados, ele também consegue representar esse tipo de coisa. E é real, mas não é palpável. Belezinha? Então, vamos lá. Voltando ao nosso conceito, é importante, mais uma vez, que a gente destaque que o banco de dados, ele existe com a finalidade de representar o mundo real. E dentro desse conceito de mundo real, são as pessoas, os lugares e outros elementos, como acabei de citar também. É importante que você lembre sempre que esses dados, que essas informações, elas precisam ter entre si uma coerência lógica e são utilizadas com uma finalidade específica. Como assim? Quando a gente olha o banco de dados, a ideia de dados, como a gente vai conceituar daqui a pouco, são informações que, olhadas de forma recortada, não possuem nenhum significado. Mas, quando organizadas, elas acabam realmente tendo uma coerência lógica entre si. Bacana? Então, a gente percebe também que existe um termo, uma expressão que se refere também à ideia aqui de banco de dados, que é o database. Beleza? E nada mais é do que a base de dados. Então, você só é lembrar dessa ideia de banco, né? E saber que essa ideia de banco não é um banco em si com dados, né? Sentado sobre ele, mas sim a ideia de valor. Tá certo? Então, as informações aqui, elas são valoradas. Ou seja, alguns valores são atribuídos a essa informação. Por isso que ela é guardada e é daqui, dessa ideia de valoração dos dados, que surge a expressão banco. E você não pode, de forma alguma, esquecer essa ideia. Beleza? Então, agora, nós iremos trabalhar de forma mais específica a diferenciação entre dados, informação e conhecimento. A Banca Sérgio Sebráspia, ela já cobrou em algumas situações, no que diz respeito ao banco de dados, esse conceito. Então, é extremamente importante que você saiba essa diferenciação. Bacana? Já trabalhamos aqui a ideia do conceito basilar. Então, vamos lá agora para a diferenciação entre dados, informação e conhecimento. Vamos lá. Então, quando a gente trata a respeito dessa diferenciação, eu quero que você foque aqui nessa pirâmide. Aqui na base de tudo aquilo que a gente acaba caracterizando como sendo elementos que compõem a informação, a informática, você vai lembrar, em primeiro lugar, dos dados. Os dados estão na base de toda essa pirâmide. Bacana? Depois, esses dados, eles serão o quê? Contextualizados e transformados aqui em informação. A partir dessa informação, dessa contextualização dos dados, nós partimos e trabalhamos agora com o significado dessa informação, que é justamente aqui no topo de toda essa pirâmide que é o conhecimento. Aqui dentro da ideia de conhecimento, a gente tem um termo que a gente acaba chamando de BI, ou Business Intelligence, que é a ideia do ser humano decidindo qual ação irá tomar diante dos resultados, diante dos dados tratados, convertidos em informação e agora em conhecimento. Bacana? Sabendo disso, a gente agora vai para os dados de Fé e Fá. Beleza? Então, vamos lá. Nesse conceito aqui de dados, a gente precisa lembrar que é a matéria-prima. Bacana? É de onde parte toda a construção, seja da informação ou do resultado final, que é a ideia do conhecimento. Bacana? Então, os dados estão aqui soltos e de forma desconexa. Eles têm uma relação entre si, uma relação lógica, porém, olhados de forma totalmente autônoma, por exemplo, são expressões como 27, rua, casa. Beleza? Imagine dessa forma. Várias informações embaralhadas. No caso, vários dados embaralhados. Então, quando a gente trabalha com a ideia de dados, nós estamos apontando esses elementos que, olhados de forma recortada, não possuem nenhum significado para a gente. Beleza? Então, os dados são a matéria-prima, porque é a partir dele que a gente constrói a informação. Bacana? Então, vamos dizer aqui que a gente teria a expressão rua 2. Rua 2. Casa? 27. Veja, o que foi que a gente fez com esses dados que não tinham nenhum significado? A gente organizou, a gente extraiu esses dados aqui. Deixa eu colocar essa ideia da legenda. Peguei esses dados, extraí esses dados e organizei ele. Porque a gente acabou gerando o quê? A informação. Então, veja. Então, os dados, única e exclusivamente de forma descontextualizada. Não tem nenhum sentido quando a gente olha assim. Mas, depois de organizar, a gente percebe que é a rua 2, casa 27. Não faz mais sentido? Faz mais sentido. Então, nesse contexto, a gente já está trabalhando o conceito de informação. A partir dessa informação, vem um fator agora que a gente acaba dizendo que é o fator humano. Nesse contexto, a gente acaba dizendo que esse fator humano, que entra aqui nesse processo, ele é responsável pela ideia do conhecimento. Como assim? Ele vai, por meio da extração dos dados, transformação em informação, decidir com base nesses outros elementos. É nesse contexto que a gente acaba dizendo que o conhecimento surge dentro do conceito de sistema de informação, por exemplo. Ou, basicamente, dentro do conceito de banco de dados. Então, é importante que você consiga fazer essa diferenciação entre dados, informação e conhecimento. O fator humano, ele é o mais valorado. A ideia do conhecimento, ele acaba sendo o mais valioso. Por quê? É o ponto mais importante de todo esse processo. Porque, no fim das contas, é o ser humano que vai escolher o que vai fazer com essas informações que estão organizadas. Bacana? Então, vamos lá para o nosso slide, mais uma vez. E temos aqui o conceito, agora, de informação. A informação, nada mais é do que os dados trabalhados, extraídos. A gente também pode encontrar essa expressão em prova. Já o conhecimento, como nós acabamos de exemplificar no nosso quadro, é o momento em que o ser humano entra em cena. E ele realiza a tomada de decisões. Esse conceito, essa parte de nossa discussão, acaba sendo considerada como a mais valorada. Uma vez que é a figura humana que vai decidir o que fazer, tanto com a informação, como também com os dados. Os dados que foram convertidos em informação e, consequentemente, foi também valorado para que se tornasse conhecimento. Olha aqui a pirâmide. Aqui os dados são a matéria-prima. Vem daquela ideia de primitivo, do início de tudo. É a matéria-prima, que depois é contextualizada, como nós já falamos. E, somente a partir disso, ela se transforma em conhecimento. Bacana? Além disso, agora, a gente vai trabalhar a ideia de banco de dados relacionais. Bacana? Então, a gente já trabalhou a ideia da diferenciação entre banco de dados, entre a ideia de dados, informação e conhecimento também. E agora, vamos falar sobre o banco de dados relacional, as principais características e alguns conceitos basilares já. Vamos lá. Então, veja só. Quando a gente fala na ideia de banco de dados relacional, você vai perceber a expressão aqui, relacional. O que é uma relação? Uma relação é quando você, na figura humana, no contexto da humanidade, você relaciona a pessoa 1, que é diferente. relaciona essa pessoa 1 à pessoa 2, que também é diferente. Bacana? Então, veja. Duas pessoas diferentes, ainda que sejam humanas, são diferentes, e que estabelecem entre si a ideia de uma relação. Eles têm algo em comum. Então, quando a gente fala que existe o conceito de banco de dados relacional, nada mais é do que a gente dizer que as pessoas tratadas dentro desse banco de dados, eles possuem algum tipo de relação. E a linguagem principal para tratar desses bancos de dados, dessas pessoas aqui, que acabam sendo diferentes, que a gente vai entender que se trata na realidade, no conceito que a gente chama de identidade, de entidade, melhor dizendo, a gente vai entender que são entidades diferentes que acabam se relacionando de alguma forma, trabalhando em conjunto. Então, tem a entidade 1 aqui, a pessoa 1, e tem a entidade 2 aqui, a pessoa 2, que de alguma forma elas possuem elementos que são relacionados. Por isso que a gente fala que é um banco de dados relacional, porque as tabelas que acabam representando essas pessoas, as entidades, elas acabam se relacionando entre si. Bacana? E nesse contexto aqui, a gente diz que o banco de dados relacional, o BD relacional, ele acaba apresentando o SQL como a figura que o destaca. O banco de dados, ele é marcado pela presença do SQL. O SQL é uma linguagem, é uma linguagem de marcação que a gente usa aqui dentro do banco de dados. Bacana? Então, quando a gente fala de banco de dados relacional, a gente associa a essa linguagem, ao SQL. Bacana? E além disso, a gente precisa entender que quando a prova de repente apresentar o conceito de não relacional, você vai entender que o banco de dados não relacional, ele vai ser apresentado dessa forma, no SQL. ou seja, não apenas SQL, não utilizamos apenas a linguagem SQL, mas outras diversas. No nosso contexto aqui, é importante que você foque apenas no SQL. Anota aí o no SQL, vai estar no seu material também, o seu material escrito, que está junto com esse vídeo. Tá bom? Você vai dar uma conferida lá, só para entender o que vem a ser, de forma conceitual. Mas o nosso foco será no banco de dados relacional. Bacana? Então, voltando aqui ao nosso slide, a gente precisa apresentar essas características, que acabamos de exibir para vocês, e trabalhar também com o conceito de chaves e relacionamentos. É a ideia realmente, de fato, da gente ligar uma tabela, uma entidade, a outra entidade. A ideia de chave, a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, mas eu já adianto para vocês que nada mais é do que um valor, do que um registro, quando a gente trabalha essa ideia de chave. Bacana? Então, a linguagem padrão utilizada pelos diferentes tipos de bancos de dados relacionais é o SQL. Beleza? O SQL é a linguagem padrão. Existe uma expressão dentro desse universo de banco de dados que são os comandos SQL, que a gente acaba traduzindo como sendo cláusulas. Beleza? Que são prerrogativas para fazer uma determinada ação dentro desse contexto. E nós temos aqui outras diversas linguagens que são utilizadas dentro do banco de dados relacional. E aqui eu quero que você foque só na ideia da sigla para ficar mais fácil, tá? E o que essa sigla ela representa? Veja só. Nós temos a linguagem aqui, DML, que é a linguagem responsável pela manipulação do banco de dados. A DDL, que está relacionada justamente à definição desse banco de dados. Temos também a VDL, que está relacionada à visão, definição, manipulação, né? Essa VDL, essa linguagem, ela está relacionada à criação de vírus, no caso, visualizações aí das informações que compõem esse banco de dados. além disso, nós temos a SDL, que vem justamente da ideia de modelagem, tá certo? É a ideia de especificar o esquema, de modelar, de ditar regras, tá bem? E aqui embaixo nós temos alguns exemplos. Mas veja só, o conceito de modelagem nesse contexto aqui do SDL, nós iremos trabalhar ele de forma mais específica. logo após trabalharmos o conceito de SGDB. Bacana? É o sistema gerenciador de banco de dados. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, diferentes tabelas. Temos uma tabela, essa segunda tabela, uma terceira tabela e uma quarta tabela. Cada tabela, ela representa uma pessoa nesse contexto aqui que a gente acabou exemplificando. E cada pessoa, ela também é entendida como uma entidade. Uma entidade é tudo aquilo que possui atributos, que possui características e que está sendo representado dentro do banco de dados. De forma simplória, de forma objetiva, você precisa entender isso. E uma entidade representa como se fosse uma pessoa, tá? Essa entidade, ela também pode ser chamada de tabela. Mais à frente, nós iremos retornar esse conceito mais uma vez. Preciso que você entenda isso. Então, vamos lá. Nós temos aqui a entidade cliente. Nessa segunda tabela, temos a entidade pedidos. Na terceira tabela, nós temos a entidade itens. Nessa quarta tabela, nós temos a entidade produto. aqui nós temos a ideia das colunas, como você está vendo aqui, várias e várias colunas. Só que cada tabela está sendo construída única e exclusivamente por uma coluna. Bacana? Nesse contexto, né? Uma coluna. E temos também, aqui nesse contexto, várias e várias outras tabelas que estão relacionadas. Olha o ponto aqui de relação. Esse lozangozinho aqui, ele representa justamente o relacionamento entre uma tabela e outra. Mais à frente, nós iremos explicar de forma mais detalhada. Bacana? Só quero que você foque que cada tabelazinha dessa daqui, ela está relacionada à outra de alguma forma. E que representam entidades. Bacana? Então, vamos lá. Agora, nós iremos trabalhar justamente o conceito do SGDB. Você precisa lembrar dessa forma. Bacana? Mas o que significa isso? Significa que estamos trabalhando com sistemas de gerenciamento de banco de dados. Ou seja, eu acabei explicando para vocês, dentro do conceito do base do lado que vem a ser o banco de dados, que o SGDB é o software que a gente utiliza para realizar a manipulação, o tratamento de um banco de dados, de um arquivo de banco de dados. Bacana? Então, nesse contexto, quando a gente for falar desse software específico, nós iremos utilizar a sigla SGDB. Bacana? Então, nós já falamos nessa ideia do que vem a ser o banco de dados relacional e apresentamos também lá as principais linguagens utilizadas. Além do SQL, que é o principal tipo de linguagem utilizado. Esse tipo de linguagem é utilizado aqui pelos diferentes SGDBs, ou seja, os diversos sistemas gerenciadores de banco de dados. Bacana? Então, vamos lá. Quando a gente fala em um sistema de gerenciamento de banco de dados, é importante que a gente lembre da ideia de conjunto. Conjunto de software que trabalham juntos para efetivar o gerenciamento de um banco de dados. Bacana? Além desse gerenciamento de banco de dados, a gente precisa entender que ele é dividido em etapas e que apresenta algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades? A inclusão de dados, o detalhamento de dados, a ideia da consulta e a manipulação desses dados que compõem esse grupo. Veja aqui a siglazinha, o desenhozinho que ajuda muito para que você entenda. Temos aqui no centro de todo esse processo de tratamento de informações e de dados para que o conhecimento seja gerado. E várias e várias possibilidades podem ser desenvolvidas por meio do SGDB. Nós temos a figura aqui das aplicações que estão relacionadas ao negócio principal. Temos a interação com outros sistemas gerenciadores de banco de dados que têm finalidades específicas e temos também aqui a ideia da figura dos usuários. Os usuários estão fazendo também aqui de forma simultânea com outros SGDBs que é uma possibilidade com as aplicações também, o que vai gerando justamente a ideia do trabalho com os diversos tipos de dados, sejam os dados armazenados ou a ideia dos metadados. E aqui essa expressão metadados não existe para te colocar medo. A ideia de um metadado nada mais é do que a expressão que acaba apresentando mais de uma informação. Bacana que a gente usa a expressão metadados, na realidade a gente está apresentando uma espécie de dados que possui inúmeras outras informações. são informações muito detalhadas, muito profundas. Por isso que a gente fala que é metadados, não são dados comuns, recortados. É uma única unidade de dados que possui outras diversas informações relacionadas a esse dado principal. Bacana? Então, voltando aqui ao nosso slide, a gente já falou do conceito geral, iremos agora apresentar as principais características do sistema gerenciador de banco de dados. Então, vamos lá. Quais são as principais características desse software? Esse software, ele exerce dentro do contexto de banco de dados o controle da redundância. O que vem a ser esse controle da redundância? Quando a gente fala de controle, é justamente um tipo de programa que vai exercer a ideia de vigilância sobre as ações que estão acontecendo nesse contexto. Então, quando eu digo que o SGDB, o sistema gerenciador de banco de dados, ele exerce o controle, ele faz essa ideia de monitoramento. Ele evita a redundância. E o que é a redundância? A redundância, por exemplo, nesse contexto de dados, seria, por exemplo, a expressão rua. Ele impediria que a expressão rua acontecesse duas vezes. é a ideia de repetição. Em alguns contextos, a redundância é bacana, mas nesse contexto aqui, não. Por quê? Se existem dois dados idênticos dentro de um banco de dados, esse dado que poderia ser utilizado como um elemento para a gente encontrar determinada informação, vai entrar em choque com uma outra informação, com outro tipo de análise que você quer fazer. Então, se existirem duas informações duplicadas, fica complicado para você extrair aquilo que você realmente precisa. Bacana? Por exemplo, duas casas com o mesmo número. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas imagina, duas casas com o mesmo número, com o mesmo nome da rua e com donos diferentes. Não seria complicado? Seria extremamente complicado. Então, o banco de dados não pode repetir essas informações que acabam diferenciando uma entidade, a ideia de uma pessoa para outra pessoa, de uma tabela de informações para uma outra tabela de informações. Bacana? Então, o controle da redundância é necessário nesse contexto aqui. Então, nós temos também por meio do trabalho do SGDB o compartilhamento de dados. assegurando o princípio da disponibilidade. E esse compartilhamento de dados está relacionado à ideia das pessoas ainda. Então, várias pessoas vão utilizar esse mesmo banco de dados para ter acesso a diversas informações. Bacana? Além disso, o SGDB exerce o poder de restrição de acesso. Ele vai dizer quem pode ou não acessar essas informações. Ele exerce o controle de acesso do usuário para ficar mais claro. Além disso, ele oferece diversas interfaces ou interfaces que são diversos modos de você trabalhar com a mesma informação. Então, você vai poder trabalhar nesse contexto de SGDB com a mesma informação, com o mesmo banco de dados de diversas formas. A ideia de interface nada mais é do que aquilo que está no meio. por exemplo, entre o humano que precisa de uma informação e aqui os dados propriamente ditos que serão trabalhados, claro, transformados em informação e chegando ao ser humano, serão aqui convertidos em conhecimento. Então, o SGDB, nesse contexto, ele acaba trabalhando como sendo o intermediário entre os dados, a matéria-prima e a figura humana. E ele pode se manifestar nesse contexto aqui, oferecendo diversas formas diferentes de trabalho. Bacana? Por isso que a gente diz que o SGDB oferece múltiplas interfaces. Bacana? Além disso, ele apresenta algumas restrições de integridade de dados. Ele restringe algumas partes da informação que fazem parte da integridade de um todo. Bacana? E, além disso, ele também é muito utilizado para a realização de backups ou de restauração dos dados. A gente consegue restaurar esses dados por meio do SGDB. Não somente isso, mas também realizar a ideia dos backups. O backup, nesse contexto, a gente já trabalhou em outras oportunidades o conceito do que vem a ser um backup, que é uma cópia de segurança. Bacana? É uma cópia que acaba possibilitando a disponibilidade dos dados diante de um problema. Vamos dizer que nós temos aqui a ideia da empresa, a empresa trabalhando e temos justamente a figura dos dados aqui. E temos entre a empresa lá e esses dados um SGDB. Esse SGDB ele vai tratar os dados, ele vai possibilitar que você utilize os dados. Só que, além dessa ideia dos dados principais, nós temos uma cópia aqui de segurança desses mesmos dados. de modo que quando esses dados aqui se tornam indisponíveis diante de um determinado problema, o SGDB automaticamente já interliga todo o processo à cópia de segurança. Bacana? Então, essa ideia de possibilitar o backup e também a ideia da restauração dos dados, a ideia de restaurar esses dados está associada a essa ideia. Bacana? E a empresa de forma nenhuma vai poder parar. a instituição em si. Então, vamos lá. Quais são os principais sistemas gerenciadores de bancos de dados? Nós temos a Oracle, a Oracle BD, temos a MS SQL Server, no caso da Microsoft, a MySQL, temos também aqui o SGDB da IBM, a Postgre, SQL, MariaDB e a Fireby, ou Firebird. Bacana? Só que dentro desse conceito aqui, para que a gente termine a nossa ideia, veja só, nós temos todos esses aplicativos que são específicos, que oferecem diversas funcionalidades específicas, que trabalham de forma muito técnica, muito detalhada com a ideia dos dados, com o gerenciamento lá do banco de dados. Só que, além disso, nós precisamos entender que suítes de escritório geralmente apresentam também essa ideia do sistema gerenciador de banco de dados. Nós temos aqui o exemplo, por exemplo, exemplo, por exemplo, do BR Office e do LibreOffice, que apresentam a figura do Base, que é justamente o programa dentro dessa suite de escritório responsável pelo trabalho com um determinado banco de dados. Já dentro do Microsoft Office, nós temos a figura do Access, que é justamente o programa que trabalha com a ideia do gerenciamento do banco de dados. Preste atenção, nós temos aqui diversos exemplos. a Oracle, a IBM, a SQL Server, temos também aqui a figura do Microsoft Office, especificamente o Access, Firebird, MySQL, tá bom? Então, temos diversos e diversos SGDBs. Dentre os principais, nós temos esses aqui que podem ser cobrados em prova. Principalmente esses que têm algumas aplicações mais simples e que já vêm integrados às suítes de escritório. Bacana? Você precisa ter isso em mente. Tá bom, pessoal? Então, nós falamos aqui até o SGDB. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta para continuarmos aqui o nosso estudo. Agora, falando a respeito da modelagem de dados e de outros conceitos ainda relacionados ao conceito principal de nosso encontro, que é banco de dados. Bacana? Então, não saia daí. Toma um cafezinho. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Beleza? daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.